E esse carro que eu escolhi, ele é um carro bem diferente, sabe? Então eu acho que ele é muito importante. 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 Ele é muito importante. Então eu acho que ele é muito importante. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.